Bom gente, hoje eu vou dar uma passadinha ali na praça que nós vamos voltar a fazer. Eu tô saindo daqui de casa, vocês verem como é bem pertinho da minha casa. É um assim, é muito rápido chegar. Aí vocês vão acompanhar comigo aqui, deixa eu ir pela calçada, porque não dá. É muito pertinho. Vocês sabem gente que quando eu decidi voltar pra praça, o motivo principal que me fez decidir foi, primeiro, ver que teve o carnaval, teve Copa do Mundo, teve um monte de coisa aí de vários tipos de aglomerações possíveis e imagináveis e as pessoas estão aí vivendo a vida delas. Aí eu pensei, tá na hora de eu voltar a viver a nossa vida da praça. Boa tarde pra vocês, tá? Aqui tá meio, não tá só, mas tá bem claro, incomoda um pouco os olhos. Então, eu decidi voltar. Aí um dia, a dona Sebastiana, muito delicadinha, né, ela falou, chega, não quero mais esperar, vamos começar a fazer logo essa ginástica. Eu falei, vamos, 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 mas eu quero tomar a vacina bivalente e tal. Mas eu entendi que parece que a bivalente vai ser só pra uma determinada faixa etária, né? Não vai ser ainda pra todo mundo. Mas como eu estou com todas as doses e eu tomei a Janssen, que foi aquela dose única, eu pensei, vamos voltar a treinar. Vamos voltar a fazer ginástica, né? Então, olha, só descer a rua da minha casa, que é essa subidona aqui, ó, tá? Pra variar alguns buracos na rua. E aqui, já virando aqui, a gente já vai dar lá na praça. Olha lá. Ali na frente é a praça. Então, gente, hoje eu vou apresentar a praça. Olha, tem uma outra pracinha aqui. Olha, o pessoal tá revitalizando o negócio. Tem uma outra pracinha aqui, bem pertinho. Porque aqui tem umas furtas, mas aqui eu nunca fiz ginástica. Só, só vim passando. Oi, oi. Tarde. Olha lá, ó, que praça bonitinha. Mas não é essa aqui ainda, tá, gente? Essa praça tava tão feia. Olha que gracinha, gente. Eles colocaram as gramas, que bonitinha. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não passo por aqui. Tá linda essa praça, hein? Tudo bem, amor? Vamos voltar a fazer ginástica, amiga. Tô voltando lá pra praça de lá, viu? Fazer ginástica de segunda, quarta e sexta de manhã ali, ó. Vai segunda-feira agora. Olha aí, tá vendo? Contando as colegas. Aí, olha. Graças a Deus, tá tudo bem. Tá lá em casa ela. Vai lá depois. Ai, gente, que delícia. Oi, menina. Você sabe que assim... Gente, eu tava com um pouquinho de medo de começar por causa de assar. Ó, gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Caraca, como mudou. Três anos sem aparecer aqui. Meu Deus, como tá legal. Caramba, não tô... Gente, eu tô... Olha, de verdade, se desse pra mostrar, eu não vou chorar. Porque eu já tô com nozinho na garganta. Porque olha o que a gente pediu pra fazer isso. Gente, não tô acreditando. Mas tem muita gente na praça. Não sei se eu vou poder... Olha, caramba! Não, cara... Gente, dá uma olhada só. Olha só. Não tinha nada disso aqui. Não tinha corrimão aqui. Não tinha corrimão. Olha aqui, ó. Corrimão pras minhas aluninhas e idosinhas subirem. A escadinha. Brinquedos. Pras crianças. Meu Deus, que coisa maravilhosa, gente. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Deixa eu virar pra cá. Que tem muita criança. Cara. Muito bom ver. Não tinha nada disso aqui nessa praça. Agora vai, hein. Agora vai. De manhã. Olha que beleza. Quem disse que não dá pra se divertir numa praça? Olha, tem até coisa de basquete ali. Olha, gente, que legal. Meu Deus, que legal. Olha, tanto lugar pra subir. Nossa, tá boa demais. Caraca, eu não tô acreditando nisso. Olha ali. Pra subir. É, gente. Praça da Monte Celeste. Portãozinho. Ui, quase pegou no rosto dele. Portãozinho pra fechar e abrir. Você que vai abrir e fechar todo dia. Bonitinha. Oi, oi, tudo bem? Não, pode deixar. Só a visitante. Elas que mandam. Olha aqui, ó. Gente, que maravilha. Três anos você vinha aqui. Olha como mudou. Olha ali. Mais espaço pra criançada fazer ginástica. Olha só, gente. Olha, vou fazer uma panorâmica aqui. Aqui é a Avenida da Rua Dário Ribeiro. Ali embaixo é o Monte Celeste. Aí, olhando assim, olha como é grande. Ó. Ela vai dali até lá em cima. E aqui, ó. Aí aqui tem mais um outro espacinho pra poder descer. Gente, que legal. Que legal. Muito equipamento pra fazer ginástica. É isso aí. Ali, ó. Aqui tem explicação. Ó, gente. Só não faz ginástica quem não quer. Não é verdade? É verdade. Quem não faz... Só não faz ginástica quem não quer. Olha que beleza. Eu acho que ali vai ter mais alguma coisa. Não sei. Porque parece que tá uma terra batida ali. Mas é isso, gente. A praça realmente foi revitalizada. E vamos voltar pra cá. Das oito e meia ou das nove horas da manhã. Olha que legal. Tudo arrumadinho. Que felicidade, viu? Que felicidade. Que eu fiquei. Não tá suja a praça. Ela tá limpa. Só tá com um pouquinho do matinho mais alto, mas tá limpa. Comunidade toda aqui. Desse pedaço. Pode usar essa praça numa boa. E agora... Olha, até suei. Vai ter a nossa ginástica também. Segunda e quarta e sexta. Ou das oito e meia às nove e meia. Ou das nove às dez da manhã. Ainda não sei. Eu só sei que vai ser. Aqui é a Avenida Monte Celeste. Aí, olhando assim... Olha o tamanhão da praça, ó. Olha só que beleza. Tá vendo, ó? Uma praça enorme. Lá em cima. Ali é a quadra que a gente vai fazer. Essa aqui é a Avenida Monte Celeste. Pra quem quer saber. Ali, ó. Bem ali. Tá vendo os ônibus ali, ó? Ali é o ponto final do Vila Maria. Tá? E é isso, gente. Muito feliz eu fiquei. Tô voltando pra casa agora. Pra vocês verem como é perto. Tô realizado. De ter visto que a praça realmente foi revitalizada. Foi cuidada. Está sendo usada. Porque é o espaço que a gente tem. Pelo menos uma área verde deliciosa pra gente. Né? Eu vou lá fazer uma visita aqui nessa outra pracinha de novo. Que eu não vim aqui direito. Essa praça aqui. Essa aqui daqui, ó. Essa aqui. Tem uma mangueira ali. Eu não sei se essa mangueira... Deixa eu ver. É a Praça Garanhani. Olha, tá muito bonita essa praça aqui também. Cheia de plantinha. Olha que linda. Eu tenho essa aqui lá em casa. Acho que aqui é acerola, será? Acho que aqui é acerola. Olha que linda que tá isso aqui, gente. Ai, sem natureza não dá. Tá muito bonita essa praça de vocês aqui, gente. Olha aqui. Uma rampinha fizeram pro pessoal subir. Vou lá incomodar minha colega. Eu tô bem, graças a Deus. Posso filmar você? Ó, é pro nosso canal. Saúde, olha ali. Como é que tá, amiguinha? Tudo bem, vamos lá. É, olha aí. Menina, como... Menina, eu não sabia que tava assim, esse pedacinho aqui. Você viu a outra lá? Fui lá agora. Ali eu vou dar aula de novo. Amanhã a gente começa. Mas olha, se se enfiar ali... Deixa eu me enfiar ali. Será que dá? Dá, pode ir. Olha. Uma floresta pra gente, gente. Olha aqui. Menina, dá pra plantar uns negócios aqui. Tem aqui uma coisa plantada. Meu Deus, eu preciso trazer minha mãe aqui. Olha, gente. Tá nervoso, tá irritado, tá mal-humorado. Fica no meio assim, ó. Acabou o problema. Acabou o problema. Pelo menos aqui em São Paulo a gente nem nosso pedacinho de... De terra, né? Hã? Não. Vamos descobrir onde ela mora, gente. Vamos ver o privilégio que ela tem. Não. É aqui? É. Meu Deus. Não, gente. Olha a casa dela, gente. Gente, que sonho é esse? A minha mãe. Posso entrar? Não. São recebidos aqui por uma maravilhosa do Mais Espada de São Jorge. Menina! Olha a jabuti cabinha dela, meu Deus. Gente, olha lá. Não, ela só tem um espaço só pra gente passar. É assim que eu quero a minha casa. Nossa Senhora! Que coisa mais linda! Dá vontade até de chorar. Olha que linda! Menina, que planta é essa aqui? Eu trouxe lá do Primavera. Ô, mana. Eu dei aula lá também. Depois eu vou visitar lá. Tá lindo. Olha, eu quero chorar. Que eu amo a natureza. Olha que eu tenho... Olha como a tua tá... Eu falei pra minha mãe que essa planta fica enorme. A nossa não cresce porque tem o teto lá. Traz ela aqui pra gente ficar aqui sentada. Menina, não. Olha que lindo. Gente, isso aqui é uma árvore de orquídea. É? Vê aqui. Eu nunca vi isso. Olha que delícia. Essa aqui eu tenho em casa, mas olha a dela como tá grande, como tá bonita. Sabe o que significa isso? O amor que a senhora tem dentro da senhora. Olha. Olha aqui. Qual? Aqui nos falam pra isso. Ô! Ai, meu Deus do céu. Gente, esse vídeo saiu melhor do que... Eu faço. Eu bato no grupo por causa da casca da banana, que é o... E bota nelas? Aham. Olha aí, mãe, a dica. Casca da banana batida, mas a senhora bate com água? Com água. E a casca da banana? Também, isso. Tudo junto. Tudo junto. Gente, imagina se a senhora não gosta de planta. Deixa eu mostrar daqui, ó. Ela só tem esse vão pra poder passar. Olha essa mamãe. Menina, que lindas, que lindas, que lindas. Nós estamos vendo no corredor. Meu Deus do céu. Olha. Aqui, ó. Tô muito feliz. Tá difícil. Dá licença. Olha que delícia, gente. Vem, vem aqui no corredor. Vem, vem. Pra você ver. Nossa, tem outra coisa que ela tem aqui que eu amo. Olha, gente. A intenção não era nem... Como é o nome da senhora? Maria. Maria. O meu é Mário. Eu amo pedra. Ai, eu também. Gente, eu tô até suando. Eu peço pro pessoal viajar. E eu peço pra eles trazerem pedra pra mim. De tudo que é cantor. Olha que casa. Oi, gente. Olha. É isso aí. Uma cervejinha básica. Daqui a pouco eu vou pra minha. Munia. Olá. Tudo bem? Gente, gente. Não. Eu não ia vir na casa da dona Maria. Mas não teve jeito. A senhora plantou algumas coisas lá na praça também. Não plantou? Claro que plantou. Imagina. Olha que coisa mais delícia. É assim que eu quero fazer lá em casa, gente. Olha. Ela colocou aqui. Meu Deus. Que coisa mais maravilhosa. Não esperava. É, muito bom. E você? Tá vindo aqui atrás pra me conhecer? Ui. Eu tô viajando com elas. Aí eu ponho a terra no... Gente. Olha, eu tô muito feliz. Viu? Muito feliz de ter entrado aqui. Deixa eu fazer um carinho nele. Vem. Pronto. Eu quero carinho. Pronto. É carinho. Você quer carinho. Você quer carinho, né? Bonitão. Pedra da rua. Achou um local bonito, gostoso, que você gostou? Procura uma pedra. Ah, mas tem que ser pedra. Não tem que ser pedra preciosa. Só a pedra do local que você tá. E o portão não é pedra, viu? Eu também. Não tem coisa de... Aí você já desce aqui, você já vai se energizando, ó. Não é? Aqui, ó. Você vai se energizando. Meu cunhado, quando vê a tua casa... Só ela não tem ideia. Minha, a gente deixou o portão aberto. Minha Nossa Senhora. Você vê, aqui no bairro é o seguinte, gente. Quem mora aqui tá protegido. Por quê? Ó, portão aberto, portão aberto. Uma maravilha. E uma praça linda. Ô, Dona Maria. Obrigado pelo carinho. E olha, ela é das minhas tatuagens e tudo. Olha lá, gente. Pessoal, vocês têm que ter planta em casa. Tem que ter planta. Aqui é um abacateiro. É um abacateiro não, é um manga, né? Já comi umas mangas daqui. Só que essa, ela não é boa, viu? Ela cai, ela fica bonita, mas depois ela cai, ela estraga. Aí estraga, é. Olha que linda. É muito legal. Olha que linda. Você que dá aula com a Luzia. Sim. Maravilha. Sim, sim. Eu dei aula pra muita gente aqui. Nossa, eu vou ter que desligar que a bateria tá fraca. Dona Maria foi maravilhoso, viu? Conhecer a senhora. Vem mais vezes aí. Eu venho, vem. Segunda, quatro e sexta. Vamos estar ali. Tá. Mas eu vou trazer minha mãe pra vir aqui, sim. Traz, traz, senhora. Vai lá. Deixa eu terminar com essa plantinha linda. Olha que coisa linda. Parece uns olhinhos. Olha só. Gente, o que é isso? Parece uma plantinha. O que é isso? Parece que ela tá pintada. Parece, né? Olha, gente. Uma boa tarde pra vocês. Tem que cuidar mesmo. Eu vou cuidar junto também. Vou trazer planta pra plantar. Cuidar mesmo. Gente, uma boa tarde pra vocês. Obrigado, Dona Maria. E é isso. Vídeo de hoje é com essa beleza. É isso. Hum, hum. E aí E aí E aí